O que é o governo de São Paulo? Batalhei muito para que meu partido se mantivesse neutro aqui em São Paulo nessa eleição. E essa vai ser minha posição até o final. Pra mim, adversário não é inimigo. E a eleição não é uma guerra. Vou continuar trabalhando com diálogo e pulso firme. Sem deixar nada pelo caminho. E respeitando a vontade do povo. Vamos superar essas diferenças. Vamos unir São Paulo. Por mais liberdade, igualdade e fraternidade. São Paulo lidera. E não abre mão de ajudar o Brasil a sair da crise, recuperar emprego e crescer. Vamos juntos. Mudar São Paulo e ajudar o Brasil. Temos hoje um milhão de pessoas na fila esperando uma consulta. Temos 300 mil exames. Tem solução? Eu penso que tem. Tem que evitar que chegue no hospital. Pra evitar que chegue no hospital, tem que ter consulta rápida. Tem que ter exame rápido. Nós temos uma rede de 60 AMES, ambulatórios médicos de especialidade. Espalhados em vários lugares de São Paulo. Eles não abrem ao final de semana. Alguns poucos abrem. Nossa meta é abrir todos os finais de semana. Fizemos as contas. É possível fazer isso. Você elimina essa fila e começa de novo. Para melhorar o atendimento médico, vamos entregar mais sete novos hospitais. Serrana, Caraguatatuba, Bauru, São Vicente, Bebedouro e mais dois na capital. Já fizemos as contas. Dá pra fazer. E nós vamos fazer. Saúde, remédio, médico. Pode confiar. Aqui tem palavra. Se a mulher puder trabalhar, é claro que tem uma chance melhor pra família, né? Mas como é que ela vai fazer isso com um filho, dois filhos, três filhos? Era um combinado meu com a Lúcia. A gente zerar a fila de creche. Na época em que o Márcio foi prefeito de São Vicente, tinham cinco creches na época. E nós passamos pra 80 unidades. Porque é através da creche que você pode desempenhar o seu papel profissional com mais tranquilidade. Também é uma maneira de dizer pras mulheres assim, olha, conta comigo. Tenho três meninas, né? A Emanuela de nove, a Elane de um ano e oito meses e a Eduardo de quatro meses. E eu deixo muito tranquila minhas filhas na creche. Muito tranquila mesmo. Eu fiquei dois anos em casa sem poder trabalhar fora. Primeiro por conta do Lucas e depois acabei ficando grávida da Ayala. E acabei ficando tomando conta dos dois, porque não tinha quem cuidasse, né? Tem muitas mães ainda que não procuraram a creche porque ainda não trabalham. Mas tem muitas mães que já procuram emprego e já precisam da creche. Precisa mesmo de um forte investimento na educação pra essas crianças. Porque essas crianças são o futuro da gente, né? Se a gente não começar de agora, como é que eles vão ser daqui pra frente? O desempenho do Márcio França nessa parte da educação é primordial. Ele tem se empenhado bastante, se mostrado bastante presente. E eu tô achando um excelente trabalho que tá fazendo, né? Vamos terminar todas as 300 creches que estão em obras e fazer mil novas por todo o estado de São Paulo. Todas construções bem feitas, com várias salas, com berçário, lugares apropriados pra comer, pra preparar comida. São um show de creche. São 80 mil famílias que vão ter outra oportunidade, vão mudar a sua vida. Meu compromisso é com a educação de qualidade. Valorizar os professores, ampliar o ensino em tempo integral. Fortalecer as Etex e Fatex. Levar o ensino técnico pra todos os alunos. Cuidar melhor das nossas escolas. Fazer parcerias com o SESI e o SENAI. E por tudo isso, é que decidi apoiar o Márcio França. E peço a você que votou em mim, agora vote 40. Vamos juntos, vamos mudar São Paulo. Me causa indignação ver o candidato João Dória propondo e divulgando o voto Bolsodória. João Dória, que atacou de todas as formas o Jair Bolsonaro, disse na Jovem Pan que jamais queria o apoio ou qualquer coisa ligada a Jair Bolsonaro. Quem vota no Bolsonaro não vota no PSDB nem no João Dória. Em circunstância nenhuma. Quem vota no Bolsonaro não vota no PSDB nem no João Dória. Em circunstância nenhuma.